Estou só, sentimento um adeus, que se foi e se perdeu, difícil de olhar, ou me falar. Não quero mais um amor, pra viver mais uma dor, que sinto no céu desfilar. Será que se esqueceu, do amor que me prometeu, ligo não, ligo não, ligo não, oh baby. Amor, se o erro sou eu, de tudo que se perdeu, ligo não, ligo não, ligo não, oh baby. Estou só, sentimento um adeus, que se foi e se perdeu, difícil de olhar, ou me falar. Não quero mais um amor, pra viver mais uma dor, que sinto no céu desfilar. Será que se esqueceu, do amor que me prometeu, ligo não, ligo não, ligo não, oh baby. Amor, se o erro sou eu, de tudo que se perdeu, ligo não, ligo não, ligo não, oh baby. Amor, se o erro sou eu, de tudo que se perdeu, ligo não, 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 ligo não. Que quebra de verdade, vai na coreografia, vai, solta a sacanagem, vai na fuleiragemzinha. 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 Vai, solta a sacanagem, sonhando o Brasil. Vai, solta a sacanagem, vai na fuleiragemzinha. Vai, solta a sacanagem, vai na fuleiragemzinha. Sou o lindão que lança a nova E vai pra todas as meninas As que quebra de verdade vai na coreografia Vai solta a sacanagem, vai na fuleira vizinha 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 Quando eu pedi tu vai pra baixo Que eu mando a tu vai pra cima Que eu pedi tu vai pra baixo Mano da mina do 40 Vai solta a sacanagem, vai na fuleira vizinha Vai solta a sacanagem, vai na fuleira vizinha Vai solta a sacanagem, vai na fuleira vizinha Vai solta a sacanagem Cê é novo, cê é o segundo meu bracinho Cê é reperto na fuleira vizinha Curte aí, curte aí Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero te ver da sacoladinho em mim Sei que você tá afim Te fazer bem gostosinho Vai rebola quando tocar o solinho Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Suriga, suriga, suriga aí, ó Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero te ver da sacoladinho em mim Sei que você tá afim Te fazer bem gostosinho Vai rebola quando tocar o solinho Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Ei, hoje eu vou Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Você não vai escapar Suriga aí, ó Brasil Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero te ver da sacoladinho em mim Sei que você tá vindo, te fazer bem gostoso e quero Vai rebolar quando tocar o solinho agora aí, ó E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Hoje eu vou E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar E a pegada do meu zingão É estranho, hein? Se a corrompa, meu zingão Hoje você não escapa Hoje eu vou te pegar Vem curtir, vem cá, vem Vem sentir o grave aqui, vem Quando grave faz Ela desce quando grava e faz... ela quica com a bunda, bate com a bunda, ela quica com a bunda, ela quica com a bunda. Bate com a bunda, ela quica com a bunda Vamos sair, vamos sair do chão aí Ela quica com a bunda, ela bate com a bunda Suiga, suaiga, suaiga Bora, DJ Jardel, tinha Raial Vamos suiga, vamos suiga, vamos Ela quica com a bunda, ela bate com a bunda Ela quica com a bunda, ela quica com a bunda Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Câmara! E calçinha do meu Brasil, é de bom Jesus É bom Jesus, eu fui ao ir Vamos ligar, calçinha dos paredões, vem, vem, vem E quando grave faz, ela desce E quando grave faz, ela desce E quando grave faz, ela desce Vem cá, vem cá, vem Ela quica com a bunda, bate com a bunda E bate com a bunda Ela bate com a bunda, ela quica com a bunda, ela bate Candeira do paredão, candeira do paredão Sorriga, 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 sorriga É o novo swingão, swingando no Brasil Ela quica com a bunda, ela bate com a bunda É o swingão dos paredões, é o swingão dos paredões, só Suí! Se forra um novo swingão pra galera E o parceiro Anderson Divulgações Solta a pegada, velho Posso mesmo nessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar A queda é empodejado, destrala o mocotó Pensa de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto como ator Tem forró, aperta o play, abre a mala e som, som! Ei, 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 boiada Gelo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Corridinha mais ou menos dessa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Gelo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Corridinha mais ou menos dessa eu não troco por nada E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado de estralar um algodó Pensar de roxo colado, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto, tomador De forró aperta o play, abra mal e solta o som Ei, 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 boiada, selo, cabalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, selo, cabalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, gelo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa eu não drogo por nada Ei, 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 boiada, gelo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa eu não drogo por nada Alô meu parceiro Danilo do Paredão Esse é pra você estourar Seu novo Suigão E essa menina é o problema É cheia de esquema, ela é complicada E você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada E fala que vai pra casa das amigas E mente pra mãe e pro pai Bota tua roupa por baixo Parece uma linha fininha E sai Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolar em frente ao paredão e mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe, mexe Olha que mexe a raviola É bola gostosa até o chão que mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe a raba Olha que mexe a raviola É bola gostosa até o chão Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolar e enfrentar a varela Me mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe, mexe Olha que mexe a raviola É bola gostosa, até hoje eu me mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe a raba Olha que mexe a raviola, mexe, mexe Olha que mexe a raviola, mexe a raviola É bola gostosa, até hoje eu me mexe a raviola Isso é novo swingão Olha meu parceiro Denilson Cerveza Aquele abraço Irmã peloça presta grame Mulher não quer demais Aqui a barra é boa, as minas piram no papai A festa vai bombar, a cerveja, o risco e o gelo Botei uma boate aqui no rancho do vaqueiro Hoje é bismantelo A cobra vai fumar, tá chovendo o dinheiro O trono tá no ar, o clima esquentou A barra me coloca, o vaqueiro em doido Agora vai beijar na boca Olha levanta o papai, só quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levante o papai, o trono tá no ar Isso é novo swingão, é tchê-tchê-tchê, é open bar Levante o papai, só quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levante o papai, o trono tá no ar Isso é novo swingão, é tchê-tchê-tchê, é open bar Isso é novo swingão Bismantelo só presta grande, mulher não quer demais Aqui a barra é boa, as mina vira no papai A peça vai bombar, tem cerveja, uísque e gelo Botei uma boate aqui no rancho do vaqueiro Hoje é bismantelo, a cobra vai fumar Tá chovendo o dinheiro O trono tá no ar, o clima esquentou A barra me coloca, o vaqueiro em doido Agora vai beijar na boca Olha, levanta o papai, só quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levante o papai, o trono tá no ar Isso é novo swingão, é tchê-tchê-tchê, é open bar Levanta o papai, só quem tiver solteiro Vai começar a barra na boate do vaqueiro Levante o papai, o trono tá no ar Isso é novo swingão, é tchê-tchê-tchê, é open bar Se forrando a bucê em dobra, a galera passa a dançar O pisadinho é gostoso Eu trocaria o meu certo se o errado fosse ficar com você E juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu trocaria todos os milhões, um monte de carro e até mansões E a seu lado eu viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria um mês de rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter, entre quatro paredes E aí? Mas eu sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí você sou eu e você Sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí você sou eu e você Sou eu e você Eu trocaria o meu certo se o errado fosse ficar com você E juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu trocaria todos os milhões, um monte de carro e até mansões E a seu lado eu viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria um mês de rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter, entre quatro paredes E aí? Mas eu sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Aí você sou eu e você Sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí você sou eu e você Sou eu e você Você é a bebida que mata a minha sede Você é a bebida que mata a minha sede Já postei no Instagram Que hoje tem parrado o sítio Na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado E o gabato sem espaço Compute com estigelo Ficou com o churrasco Tá vincitando o meu janto E o ácido tá bombando Chamando as periguetas Com o pequeno causando Com a tampa levantada Chegou me instalando Tamando o chão na natação Enchido e derramando E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Na fazenda de vovô E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina E galera acestou Meu patrão me liberou E na fazenda de vovô E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Repa, repa Já postei no Instagram Hoje tem parrado Sinto na fazenda de vovô Hoje o papá tá bonito Já tá tudo organizado Ficou com o bota sem espaço Compute com estigelo E compute com estigelo Na piscina no meu janto O ácido tá bombando Chamando as periguetas Com o pequeno causando Com a tampa levantada Chegou me instalando Tomando chão na natação Saí cheio de derramando E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Na fazenda de vovô E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Vai, vai Galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Na fazenda de vovô E galera acestou Meu patrão me liberou Com a tampa na piscina Oxê, um bebo gostoso Esse é o novo suigão Seporra novo swingão O pisadinho gostoso A Fabricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro A Fabricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro Ela quis e foi show, ela quis e foi show O tipo é o vaqueiro e doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Não manda um perinante doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show O tipo é o vaqueiro e doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando virina de doida pra fazer amor Mas o vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show O tipo um vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando virina de doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show O tipo um vaqueiro doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Tomando um pirinete doida pra fazer amor A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro sempre está com ele Ela que se pochou, ela que se pochou, o tipo do vaqueiro doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Tomando um pirinete doida pra fazer amor E outra por seu caminhão, o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra por seu caminhão Ela que se pochou, ela que se pochou Curtir com um vaqueiro doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Tomando um pirinete doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Curtir com um vaqueiro doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Tomando um pirinete doida pra fazer amor Ela que se pochou, ela que se pochou Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa, entre os mais fortes, nessa quem perdeu fui eu Já derrubei boi pesado na vista, sou caminhão, mas na fachada essa mulher tem moleza fui ao chão Ela que se pochou, ela que se pochou Ela que se pochou, ela que se pochou, ela que se pochou Ela que se pochou, ela que se pochou Ela que se pochou, ela que se pochou, ela que se pochou 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 Ela que se pochou Ela que se pochou, ela que se pochou Na competição do amor, o coração dela venceu A disputa entrou mais forte nessa quem perdeu fui eu Eu já derrubei boi pesado na vista, sou caminhão Mas na faixa dessa mulher, eboleza fui ao chão Ela me algemou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vagueiro Tô no fim, mas o amor ficou louco na prisão Foi empolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vagueiro Tô no fim, mas o amor ficou louco na prisão Foi empolgado, ferrado, marcado pela paixão Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas foi eu que imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas foi eu que imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Paraíba do panetão Paraíba do panetão Paraíba do panetão Pensando bem, vocês se merecem Mas essa história não vai acabar bem Mas é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela manda esperar Ela tá livre como um passarinho Vou pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Vou me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando revivi Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Quando que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Suinga, suinga, suinga Para Anderson, silêncio Anderson, divulgações Paraíba do panetão Pensando bem, vocês se merecem Mas essa história não vai acabar bem O que é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Vou tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Cala a boca, pois estava aqui Quando revivi Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas sorte que eu errei Quebra aí Quebra aí, quebra aí Só um novo suingão Quebra! É o suingão do meu Brasil E quando eu cheguei na balada Vem de caramba novinha É corte exclusivo E uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas qualquer homem doidado A venta revitada A venta revitada Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha descarada A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha E quando eu cheguei na balada Vem de caramba novinha É corte exclusivo E uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas qualquer homem doidado A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha descarada A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha descarada A venta revitada A venta revitada Mas que mundo dos doze Que novinha Mais uma pra você relembrar Lá dos paredões de som Curte aí Para Tiago Cérez Whisky Red Bull Cerveja bem gelada Gatinho Cérez Cachaça pra moçada Whisky Red Bull Cerveja bem gelada Gatinho Cérez Cachaça pra moçada Hoje eu tô afim De curtir e namorar Pega gatinho Vem pra cá dançar Hoje eu tô afim De curtir e namorar Pega gatinho Pega gatinho Beba cachaça Beba cachaça Caralho Gatinho Beba cachaça Beba cachaça Caralho Gatinho Beba cachaça Beba cachaça Beba cachaça Caralho Vamos relembrar os sucessos aí Que loucou em todos os paredões de som Relevar turma o som Pra Flavinho e CDs Toca aí, toca aí Swingando meu bracinho Whisky, Red Bull, cerveja bem gelada Gatinho, cerveja e cachaça pra moçada Whisky, Red Bull, cerveja bem gelada Gatinho, toca aí, cachaça pra moçada Hoje eu tô afim de curtir e namorar Pega gatinho e vem pra cá dançar Hoje eu tô afim Hoje eu tô afim Beba cachaça, beba cachaça, carai Gatinho, beba cachaça, 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 beba cachaça, cerveja Beba Cachaça 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 Vou beijando esse copo ao braço das garrafas Solidão é companheira nesse risco da faca Enquanto você não volta eu tô largada das traças alguém de sentimento que nunca se acaba meu orgulho caiu quando subiu o álcool aí deu o olho pra mim e pra piorar tá tocando modão de agastar o chip no asfalto vou tentando te esquecer mas o meu coração não entende dilúvio fechando esse bar afogando a saudade do querosine vou beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira nesse risco da faca Enquanto você não volta eu tô largada das traças faldinho do sentimento que nunca se acaba o beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira enquanto você não volta eu tô largada das traças faldinho do sentimento que nunca se acaba Ôhô, a porta de você me dá não amenizar Cameraço óhô tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho cair, quando eu sou meu alto Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tá focando o modão de arrastar, o chifre no asfalto Vou tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo, fechando esse bar, acordando a saudade Abraçando as gargapas, solidão é companheira nesse risco apagar E quando cê não volta, eu tô largando as praças Alguém de sentimento, quem não tá se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as gargapas Solidão é companheira nesse risco apagar E quando cê não volta, eu tô largando as praças Alguém de sentimento, quem não tá se acaba Uh, 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 a falta de um ser de vida não amenizar Uh, 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 mantém toda paga fogo com gasolina Me dê, papai! Vocês se merecem, mas essa história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga, ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto esperar Que ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Tô tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Ou me trair O cravo camposho estava aqui Quando revivi, falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas sorte que eu errei Pensando bem, vocês se merecem Mas essa história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto esperar Que ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Tô tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Ou me trair O cravo camposho estava aqui Quando revivi, falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Mas sorte que eu errei Tá estranho, tá estranho É o que se engano, meu Brasil